Vem o Brasil de novo, Marquinhos vem, caprichou, pra 3, pra 3, a bola do Brasil, solta a bola de primeira, Delfino vem pra 3, bate no ar, entra e a sexta de 3 da Argentina, volta a bola pro Escola, aí a liberdade pro Jacin, ele vem pra 3, a bola de 3 da Argentina, Finta, voltou pro Rafael, ele vai arriscar, pra 3, pra 3, a bola do Rafael Luz, aí a posse de bola pra Argentina, vem o Delfino, Escola, pro arremesso a sexta da Argentina, mais dois pontos para Escola. Isso aí tá provado, isso aí não tem como o pivô trabalhar sem Finta, olha lá, olha a Finta, olha o Finta que ele deu, é isso aí. Mais dois pontos para a seleção da Argentina, Thiago volta pro Marquinhos, liberdade, pra 3, pra 3, a bola do Brasil, Marquinhos, Giovanone, Zona Morta, partiu, pra 3, a bola do Brasil, Gilóbile, a marcação em cima dele, chega o Alberto, volta, Delfino, Zona Morta, vem pra 3, pra 3, a bola do Delfino. Eu acho que nós temos condição de, até de ganhar esse jogo, por que não? Olha aí o Giovanone, hein, bola de 3 do Guilherme Giovanone, o Ertas, lá na frente, passou Marquinhos, na bandeja, caprichou, sexta e a falta do Benite. Escola, faz a sexta, ele bate ali na placa de publicidade, vibra demais o Escola, tem 27 pontos no jogo, 8 segundos, Delfino, Prigione, vem pra 3, pra 3, a bola do Prigione. Escola, segundo lance livre, converte o segundo lance livre, levanta o braço, vai a 80, Argentina, zero ao cronômetro, 80, Argentina, 75 para o Brasil, a Argentina é campeã do pré-olímpico em Mar del Plata em 2011. Vamos aí. Vamos aí.